Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Uma pergunta frequente por parte das pessoas que estão tentando compreender a realidade, ou mesmo por parte de crianças que estão começando a perceber o mundo, uma pergunta frequente a respeito de Deus é esta. Se Deus é tão velhinho, ou então se Deus é eterno, existe há tanto tempo, quem criou o Deus? É uma pergunta que pode ser ao mesmo tempo inocente ou maliciosa, a depender de quem a faz ou da intenção com a qual ela é feita, mas é uma pergunta séria, quem criou o Deus? Na verdade a formulação já está errada, mas pode também incultir, pode, melhor falando, pode demonstrar o desejo da pessoa saber a respeito de Deus. A resposta a essa pergunta é simples, Deus é eterno, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Se ele sempre existiu, significa que ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Ao contrário, ele é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É isto, Deus sempre existiu.